fala pessoal tudo bom sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo hoje eu tô aqui na rodoviária do rio e vamos dar início a mais uma movimentação rodoviária começando aqui pelo mil e um de são paulo para rio de janeiro saída 23 e 59 aí é pessoal esse aqui é o serviço double class semi leito e leito cama possui wi-fi aqui nós temos mais um mil e um de são josé do calçado para rio de janeiro via campus saída 22 horas classificado como semi leito e cama a guia flex saída 23 e 20 de são paulo para rio de janeiro classificado como leito e aí e aí Rio Doce, prefixo 9.1.809. 46 lugares. Classificado como Executivo. Aí pessoal, Rio Doce está aqui na linha Manho Mirim, Rio de Janeiro. Saída 21.30. Vou pegar aqui a saída do 1.001, de pureza, para Rio de Janeiro. Vou pegar aqui a saída do Manho Mirim, Rio de Janeiro, da Rio Doce também. Expresso do Sul. Saída 23 horas, de Belo Horizonte, para Rio de Janeiro, a serviço da Cometa. Prefixo 41.9301. Classificado como Semi-Leito e Cama. Aí pessoal, chegou aqui mais um Expresso do Sul. Saída 23.30, de São Paulo, para Rio de Janeiro. Prefixo 41.9305. Campo 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. Trabalhar uma coisa. Trabalhar uma 4.5 horas. Trabalhar uma 4.5 horas. Paraibu, na Divinópolis, Rio de Janeiro. Saída 21 horas. Classificado como semileito. Itapemirim, serviço Dream Bus. São Paulo, Rio de Janeiro. 23 e 40. 70. 80. Tchau, tchau. Boa viagem, de São Paulo, para o Rio de Janeiro, 23h40. Aqui nós temos o útil, saída 22h, boa viagem. De Santos, para o Rio de Janeiro. É o Mix Leito Plus, classificado como Leito e Executivo. Pintura Orca. Aplausos. Aplausos. Mil e um, Araruama, Rio de Janeiro, saída 4 horas da manhã. Útil, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, saída 23h30. Classificado como Semi-Leito e Leito. Itapemirim, prefixo 17h021, de Cachoeiro, para o Rio de Janeiro, saída 22h50. Chegou aqui também o Dedê da Rio Doce. Classificado como Semi-Leito. Aplausos. 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 Olha aí pessoal, pegar aqui a saída do Rio Doce também E chegando aqui mais um Itapemirim Saída 21 e 40 Classificado como leito Olha aí pessoal, esse aqui é o Guarapari, Rio de Janeiro, saída 21 e 40 Prefixo 17, 019 Scania Olha aí pessoal, 19 e 135 aqui da Gontijo, está na linha Itaem, São Paulo Saída 11 e 30 Pegar a saída dele aqui agora Pegar a saída do Rio de Janeiro